Sejam bem-vindos ao canal NB, meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns acontecimentos do dia 11 de abril. Em 1954, nasce Chris D. Ford, da banda Squeeze. Em 1958, nasce Stuart Ederson, do grupo Big Country. Em 1961, Bob Dylan faz sua estreia em Nova York. Em 1963, é lançado nos Estados Unidos o álbum Please, Please Me, dos Beatles. Em 1965, nasce Nigel Poulesford, do Bush. Também em 1965, os Beatles e os Rolling Stones tocam no mesmo local. Em 1967, Paul McCartney compõe Magical Mystery Tour e começa a bolar um filme. Em 1970, Peter Green, membro fundador do Fleetwood Mac, anuncia que deixará a banda. Em 1976, Alice Cooper é detido por quebra de contrato. Em 1998, os Rolling Stones passam pela segunda vez no Brasil. E em 2007, o Ozzy declara que pela primeira vez compôs sóbrio. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho